Amores, eu já estou aqui na loja Laimodas e aqui é Rua Oriente, peças lindas, peças sofisticadas, peças de botique vocês vão encontrar aqui na Laimodas, peças a partir de 30 reais Já curta, compartilha esse vídeo e também se inscreva no canal para não perder nada, nem o detalhe Ativa o sininho para receber todas as notificações E agora vamos conferir todas as novidades da Laimodas, vamos? Laimodas, fica na Rua Rodrigo dos Santos, 607, loja 01001 Fácil de você encontrar a Laimodas Aqui ela trabalha com peças chiques, peças de botique, calças Vamos ter aqui uma variedade incrível, olha que bacana gente Peças lindas, pantalona, temos aqui uma variedade de peças muito bonita Bem sofisticada aí para vocês que revendem, lojistas, empreendedores Calça alfaiataria, cada uma mais linda do que a outra Mas eu já vou mostrar aqui o cartãozinho da loja De Laimodas tem o WhatsApp, tem o Instagram Eu vou deixar as informações da loja aí para vocês As calças a partir de 65, eu amei essa daqui, olha Calça estilo jog, alfaiataria, que está linda, com bolso E olha só as opções de cores, a vermelha que está show Temos cores bacanas aí para vocês A qualidade maravilhosa A partir de 65 também no atacado Vocês vão poder conferir vários modelinhos lindos Confira todas as peças também no Instagram da loja Que eu vou deixar marcado aí para vocês O cropped aqui, olha, o conjunto, mas ela vende à parte O cropped, 35 reais, alfaiataria, que está lindo O short, 55 Temos vários modelinhos bacanas Que você também pode montar o conjunto Ela vende também à parte Agora aqui dentro, olha, temos muitas opções de shortinhos, alfaiataria O cropped, nesse valor aí de 55, os shorts, saias, né, e shorts também alfaiataria E os cropped a partir de 35, tá Tem uma variedade incrível, peça sofisticada, boda em alfaiataria Temos aqui uma variedade muito bacana Vocês podem estar conferindo também as peças no Instagram da loja Vou deixar a loja marcada aí para vocês As blusinhas estão lindas, hein Olha essa daqui, manga bordada, que linda Essa manga bordada que está linda, 60 reais As blusinhas, a partir de 35 reais Essas bordadas, né, que está super em alta Até 60 reais, tá A variedade que ela tem aqui, bem bacana Conjuntinhos, eu já estou encantada com as peças Olha só, esse verde, esse azul Que está lindo demais, gente As peças são lindas, a coleção está maravilhosa Lembrando que são peças de boutique, tá Peças aí para vocês que revendem Uma moda bem sofisticada Uma moda boutique Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer essa loja Tem uma arada aqui que está repleta de modelos É facinho de vocês encontrar aqui a loja Lai Moda As peças lindas Saião aqui, ó Bem bacana Em jeans, tá linda Calça em linho Tem bastante opções aqui de calças, de linho Calças em alfaiataria E temos tamanhos bacanas Olha aí, gente Ela trabalha com os tamanhos P, N, G Vai variar do modelo aí Então ela manda catálogo para vocês Preço de atacado no catálogo Então a loja é muito bacana Ela faz envio por ano de excursão aqui na região do Brás Acima de 15 peças ou 600 reais Faz ônibus de excursão e também faz correio Mas eu vou mostrar um pouquinho mais aqui para vocês, olha Dos shortinhos que eu mostrei no início Que tem cada um mais em linho do que o outro Olha isso aqui, gente Lindo, lindo, lindo Lindo de cada um mais em linho do que o outro Olha só que estilo, né O blazer de linho com shortinho Temos aqui uma variedade muito bacana De conjuntos, blazers Temos muitas peças aí bacanas, sofisticadas Então é isso, amores Eu espero que vocês tenham gostado Tudo que foi mostrado aqui na Laimora Vinda a loja em casa do canal Mas lembrando que a loja faz envio para o Brasil Acima de 15 peças ou 600 reais em todas Ok? Beijo, beijo